Você já parou para pensar de onde vem o som, de onde vem o som da bateria, da guitarra e de vários outros instrumentos que estão presentes na sua música favorita? Ele pode vir aí do seu lado. Sabia que na sua cidade, no seu bairro, até mesmo aí na sua rua, vive um músico que acompanha ou já gravou com um grande artista brasileiro? Músico acompanhante, sideman, guigueiro, a gente chama de muitos nomes. Ele está nos shows e sucessos que você gosta, mas quase nunca ele tem a visibilidade e o reconhecimento fora do meio musical. Aqui vamos mostrar de onde vem o som, mostrar como sua cidade tem profissionais relevantes e influentes no mercado da música que nasceram e cresceram aí, perto de você, na intenção de inspirar, homenagear e gerar o merecido reconhecimento. Hoje vamos descobrir aqui de onde vem o som de bateria de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. No episódio de hoje, recebemos Flávio Santos, baterista, percussionista e professor de música formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Do samba ao jazz e do rock à bossa nova, Flávio vem sendo super requisitado por artistas e produtores de diversos estilos de todo o Brasil. Já se apresentou ao lado de grandes nomes da música em inúmeras turnês pelo Brasil e o exterior, com quem gravou DVDs e CDs premiados. Descobram de onde vem o som de Flávio Santos. Isso aí, Flávio Santos aqui. Flavinho, muito obrigado, cara, por topar. Até que enfim, né? Flavinho, amigo de longa data. Isso aí. Me veio aqui contar uma história que todo mundo já devia saber, na verdade. Flavinho, nascido e criado em... Nascido e criado em São Gonçalo, Jardim Catarina, na rua 61. Lá acontecia a vontade de jogar futebol, a vontade de fazer música também. Mas assim, a vontade do futebol começou um pouco primeiro. Nessa infância aí, uma adolescência, a música já estava? Já tinha? Sim. Por causa da igreja, né? Minha mãe me levava para a igreja e meu pai me apresentava Jackson do Pandeiro. Mas tinha... Eu sempre gosto de contar um pouco essa história, porque o futebol sempre teve muito presente na minha vida. E meu pai, com a coisa do Jackson do Pandeiro, com a música, minha mãe com a igreja, aquilo tudo, aquela enxurrada de informações. Mas havia... Esse programa existe até hoje, um programa de TV, que existe até hoje. E ele tocava um tema, que eu não sei o nome do tema, que falava... Que tocava o tema era... E ficava... Aí rolava o tema, e a gente esperando para ver os jogos, as coisas, seleção, aquela coisa toda. Aí no final fazia... Aí eu ficava... Tem um negócio aí, o que é isso aí? E era aquela coisa, o futebol e a música... Eu acho que é um pouco isso também, né? Todo músico, você vê Fagner, Chico Buarque, quer jogar futebol. E todo jogador de futebol tem aquela cegueira por música, né? Então, assim, é tudo muito junto. Eu saí um pouquinho desse equilíbrio aí. Esse equilíbrio ele resolveu estudar. Eu jogo bola tão mal quando toco. Não, não, não. Então, pô, não foi uma coisa só de família. Foi de família e de bairro, né? Tinha vários amigos. Sim, sim. As pessoas da igreja. Sempre teve a música permeando. Sim, perto, né? Meu pai era Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, aí Românticos de Cuba, mais o que, sei lá, Glenn Miller. Então, era tudo dentro de casa. E ainda tem esses vinis lá. Eu demorei a entender que eu poderia ser músico. Aí, assim, quando eu saquei por que que eu batucava na carteira na escola, por que que eu jogo, né? A música me atraía, mas a parte rítmica, com certeza, assim, o fato de ouvir o Jackson do Pandeiro, que, pô, aquela divisão toda no canto. Mesmo que não tivesse bateria ali, a parte rítmica era muito presente. Muito presente, muito presente. Aí, eu comecei a entender como a música do Jackson do Pandeiro contribuiu, né, pra minha formação, assim, como músico e essa vontade de ser baterista. Eu acho que baterista, cara, eu, desde que eu me entendo por gente, porque sempre olhei Sérgio Erval, João Baroni, nos programas de TV, né, você ficava olhando, pô, que dali eu consigo fazer. Então, eu acho que foi um pouco isso. Você chegou na bateria, através, já, dos bateristas, né, assim, da influência, vendo os bateristas, você já escolheu o instrumento, assim, mesmo com essa vivência, que a bateria não tava presente, porque tudo que você falou não tinha bateria. Não. Mas aí, no que você ouvia e na... Na verdade... Como é que começou? Como é que você sentou no instrumento a primeira vez? O que que acontece? Eu tive o meu primeiro contato com a bateria, eu tinha um amigo na escola, Eduardo, que ele tocava na igreja, eu devia ter, sei lá, uns... 13, 14 anos, e ele tocava na igreja, e eu tocava as carteiras. Botava a minha régua de metal, fazia um hi-hat, e tinha aquilo tudo na minha cabeça. Eu dizia pra mim, se eu sentar na bateria, eu toco. Eu toco, eu tenho certeza que eu toco. Só que não é assim, depois, né? Aí eu falava isso pro Eduardo. Ah, cara, eu toco a bateria. Aí, não, não é assim, não sei o quê. Aí ele... O meu irmão, na verdade, eu devia ter uns 15 anos, o meu irmão, nessa época, comprou um violão pra mim. Isso foi uma revolução na minha casa, porque meu pai falou, vai virar um bohémio, e não sei o quê. Ele me... O Eduardo me levou pra igreja dele e falou assim, toca aí. Aí eu falei, caramba, calma aí. Sentei na bateria, mas com confiança. Aí toquei Billie Jean. Foi a minha primeira... A primeira de muitos, né? Aí eu falei, caramba, eu uso ela na... Querendo ou não, né? Conhecendo ou não, Billie Jean, se é que isso é possível. É, aí eu... Ele, caramba, você já toca. Aí eu falei, calma, porque a gente tem esse mecanismo na cabeça, mas você tem que romper a resistência do instrumento. O instrumento vai dizer... O instrumento, ele vai dizer pra você, não, isso você não... Aí você tem que convencer o instrumento, estudando, apurando os movimentos, todas essas coisas que um professor... Porque não é de uma hora pra outra que você vai chegar e vai tocar. Não é. Não é assim, não. Muita gente fala hoje isso assim. Não, resolvo todos os seus problemas. Enfim, mas isso é outra história. Olha, mas mesmo assim, acho que com 15 anos, eu demorei a tocar, porque nesse primeiro contato, eu vi que não era fácil. Eu tinha essa aptidão, mas eu vi assim, calma, eu vou ter que sentar e estudar. Não é assim. Foi mais ou menos assim que começou essa proximidade com a música. Mas eu só fui estudar depois de, sei lá, com 18 pra 19 anos. Estudei com o Natinho, que foi uma referência, Natinho, batera aqui da cidade de São Gonçalo. Tinha um cara, também tem um cara que lá do Jardim Catarina, chamado Marquinhos, Marquinhos Batera, que acho que foi o primeiro cara que eu vi com uma batera, uma super pinguim, com dois bumbos, assim, ele tocava na banda Raio de Sol. Aí ele me convidava pra ver, eu ficava encantadão, amarradão, ele tocava super bem, toca super bem. E é isso, assim. Isso eu queria te perguntar mesmo, porque você falou que você via o Sardim Herval, o João Baroni na TV e tal, mas quando você começou a tocar, já na adolescência, já era uma adolescente, na cidade, na cena musical, assim, tinha, como você falou, já tinha nomes aqui dentro da cidade, assim, dentro de São Gonçalo, que já te esperavam. Sim, eu comecei a me interessar, assim, a tentar ver quem eram os caras dessa cena musical, ali por perto, né? Esses dois caras no Jardim Catarina, que eu sabia que tinha uma coisa, que tocavam bateria, era o Marquinhos, como eu já falei, e o Max, que tinha uma banda de rock na época, assim, uma banda de garagem da adolescente, aí a gente ficava, às vezes, trocando ideia, mas ele já tinha uma experiência maior. Depois veio o Lelei, Lelei Pinheiro, né, que era perto da minha casa, isso um pouco mais pra frente, assim, assim, era essa galera que curtia a música e depois a gente começou a se conhecer por causa da música. Antes era uma rivalidade futebolística, né? Era assim. Aí depois disso, foi tocar na noite da cidade? Eu fui tocar na banda Terra Nova, que era uma banda, assim, que na época a gente tinha aquela história, assim, uma banda que tinha um ônibus, tinha uma bateria importada, tinha um som, já era coisa um pouco da época, né? Guri som, super bacana, se não me engano. As bandas de baile, né? É, as bandas de baile. Então, assim, eu considero a minha... O meu pontapé inicial na vida profissional como músico nesse momento, quando eu começo a tocar na banda Terra Nova, foi numa época que logo depois a gente se conheceu também, né? É, mas eu lembro dessa... Acho que a gente se conheceu em 95, 95. É, mais ou menos isso. Cada um na sua banda de baile. É, exatamente. Concorrente. Mas você... Não, mas eu tocando percussão. É, você chegou a substituir o Paulo Márcio em algum lugar na banda Zen? Sim. Então, era uma... A banda Zen e Terra Nova, elas tocavam no mesmo lugar, na mesma noite, no mesmo dia. Então, o Júnior aparecia lá substituindo um amigo nosso. O cara é muito jovem, sempre jovem. É, alguns com cabelo, outros sem cabelo, mais cabelo. E daí, ganhou o mundo, né? Cara... Tem... Tem Europa, tem Grammy, tem tocar no Azimuth. Pô, cara, isso é bom. Pô, eu já tive a oportunidade de substituir o Ivan Conte na banda Azimuth. Pô, foi uma honra pra mim. É, sei lá quantas vezes pra Europa em turnê com a Sabrina Malheiros, com o Celso Fonseca, com a Martinália. Com quem você ganhou o Grammy, né? A Martinália foi o último disco, ganhou o latino. A gente gravou o disco, a Martinália canta Vinícius de Moraes, né? Ganhamos o Grammy, o latino. São Gonçalo tem poucos Grammys, um deles é CEO. Você também, né? Não, tem indicações também. É, então assim, é isso. Mas, assim, eu tava lá, graças a Deus, né? Me convidaram e foi até quente, assim. E assim, as viagens aqui também, pela América Latina, Brasil. E a música me deu essa oportunidade. E, graças a Deus, eu acho que, se a gente fosse fazer um subtotal da história toda, foi legal, tá sendo bom, tá sendo bom. Ainda tem muita lenha pra queimar. E você hoje vê na cidade de São Gonçalo algum nome novo na música? Ou alguma outra área que você quer dizer também? Que você olha assim e fala, porra, daqui a um tempo esse cara tá... É, assim, um já é uma realidade, né? Que eu sempre falo. É o Pablo Diego, que é um... Eu acho o cara, assim, equilibrado. Do jeito que eu gosto de ver um baterista tocar com equilíbrio. Tem força, tem pegada, mas não tem exagero. Sabe fazer as coisas tudo claras, ideias claras. Eu gosto muito do Pablo tocando. E como pessoa também, o cara nota mil. Mas, assim, você tinha perguntado, e como eu tô falando, o Pablo já é uma realidade dentro da cena. Mas, assim, tem um garoto que se chama Isaac Lima. O garoto, sei lá quantos anos ele tem, 18 anos. Já bom, bom, maduro com as coisas. Muito legal. Eu acho que, nesse caso, assim, o Pablo já é uma realidade. Mas o Isaac, eu... Ele também já tá numa geração depois do Pablo. O Pablo é novinho também, né? O Pablo tem 30, né? Mas esse aí já é uma já outra geração. É, então, assim, já vem com um... É o costume de dizer que a gente sacode aqui uma árvore que cai em 20 bateristas bons. E dentro, assim, da... Vamos falar da cena musical de São Gonçalo. Tem alguma coisa, assim, que você... Não sei se você hoje tá acompanhando, tá... Mas tem aquele papo do... Na minha época era mais legal. Tem saudade de alguma coisa? Alguma coisa que acontecia e hoje já não rola mais? Alguma coisa que hoje acontece? E, porra, novidade? As coisas que... Assim, eu não tenho acompanhado tanto, né? Mas tem uma coisa que a gente... Que eu sempre falo, né? Porque eu adorava o Totonto. O que se você fala assim, eu sinto saudade... Eu sinto saudade de... Às vezes, eu morei um tempo no Mutuar. Aí eu descia por aqui mesmo. E ia, passava na frente do Totonto pra poder... Justamente só pra passar ali e ver quem... Às vezes, Serginho Quental tava ali. Aí tava o... Batera que tocou com o Alcione. Meu Deus do céu, eu me fingi o nome. Carlinhos? Carlinhos Batera, que é uma grande referência nossa. Também, assim, depois eu fui conhecer Carlinhos. O Carlinhos, ele tocou com o Alcione, assim, no começo. Pra você ver como isso acontece já de muito tempo. Assim, você, há pouco tempo atrás, viu o Pablo tocando com a Ludmilla. Mas você já teve... O São Gonçalo já teve o Carlinhos tocando com o Alcione. Então, assim, eu sinto saudade do Totonto. E, assim, é... Aí uma pessoa chega e fala assim... Eu sempre uso como referência. Eu falo, cara, pô, Flavinho, pô, desculpa, não tem isso aqui, não tem... Cara, a gente sabe tocar no Totonto e no Jazz Café de Londres. Isso aí. Ou no Festival de Lugano, na Suíça. A situação é igual. Você tem que estar preparado, assim, da mesma forma pra tocar nos lugares. E a sua música tem que ser digna, tem que ser bem feita, nos dois lugares. E agora, professor formado pelo FRJ. Quais são os planos? O que tá acontecendo agora? Então, eu fiz o concurso agora pra cidade de São Gonçalo, professor de artes. E tive êxito. E tô feliz. Tô muito feliz. Já comecei a trabalhar na escola. E esse cara me fazia uma brincadeira. Quando a gente... Eu vou contar agora em primeira mão. Você nem sabe disso. Ele falava que eu queria voltar pra casa em carro aberto. Lá no Catarina, em carro aberto. É, exatamente isso. Aí... Guardou mágoa, né? Não, não. Mas eu acho que não. Eu acho que você plantou uma ideia. Não, mas eu acho também que, assim, que hoje eu acredito nisso. Porque senão eu não estaria nem fazendo esse problema. Exatamente. Exatamente. Assim, eu acho que esse tipo de reconhecimento é um reconhecimento que eu acho justo. E eu acho que essa galera tem que ter mesmo. Exatamente. Não é você ser a celebridade que eu acho que isso é horroroso. Mas, assim, é saber, de fato, o que você construiu, né? O cara tá ali, às vezes, pô, tomando uma cerveja no bairro e tá tocando esse disco da Martinalha. E o cara não sabe que o cara tá tocando bateria. Morava ali do lado. Foi criado ali do lado, né? Exatamente. A música, o trabalho musical, ele não é somente tocar. É tocar também. Mas você chega uma hora que você tem que abrir o leque de opções pro seu trabalho, né? É dentro da música, né? Dentro da música, exatamente. Sem desviar. Isso aí. E eu venho de uma família de professores. Tenho quatro irmãs professoras, mais uma sobrinha. A minha mulher foi professora, minha cunhada é professora. Então, assim, eu tenho esse universo da educação muito presente. Graças a Deus. Isso me deu confiança, me deu conhecimento. E a música, a música, eu sempre falo isso pros meus alunos. A música, o palco faz a gente ficar igual. Hoje, eu quero proporcionar, sim, por que não? Servir de exemplo, sim, pra essas crianças. Eu falo pros caras. Todo mundo, eu... Primeiro dia de aula, eu disse, eu olho daqui e vejo possibilidades. Possibilidades. Eu vejo um engenheiro, vejo um músico, vejo uma bailarina, um bailarino, um jogador de futebol, e é assim. Porque a gente tem um celeiro de talentos aqui na nossa cidade de São Gonçalo. A prova tá aqui, tá aqui, sim. E é isso. E, assim, hoje, assim, aí fiz a graduação, me dei a chance de fazer isso tudo. Falei, pô, vou insistir. Foi duro pra caramba. Você sabe disso, você tava... Então, acho que é possível. E o meu pensamento naquela, sei lá, 10 anos atrás, foi esse. Eu falei, eu vou abrir um leque, abrir um braço na questão da música pra eu trabalhar e tentar, de alguma forma, retribuir, né? Mostrar pra essas crianças que todo mundo é capaz de construir uma história legal. Acho que é isso. E pra galera da música, especificamente aqui, a galera que tá, de repente, assistindo aí pela primeira vez, até te conhecendo até agora. Prazer, Flávio Santos, prazer. E é da cidade de São Gonçalo, achando assim de porra, tem que me mudar, preciso sair daqui. Porque, assim, você vai pra onde você quiser, claro, você pode fazer, mas... Tem um conselho, tem um recado, tem... Como é que é na música? Vamos pra qual caminho? Não tem uma regra. Você traça a sua história. Acredito nisso. Agir com dignidade. Respeito a música que você tá fazendo, o artista que você tá fazendo. Não é o cachê que vai fazer a sua música. Você vai apresentar um trabalho melhor por você. Você vai colocar o seu melhor por você. Então, assim, o conselho é respeitar o trabalho das pessoas, respeitar seu companheiro. Tudo com humildade, respeito, na verdade, né? E eu acho que é isso. E, assim, eu demorei um pouco a sair daqui da cidade de São Gonçalo. Mas, assim, é só uma questão geográfica, né? Se você tem o seu estúdio em casa, se você tem um canal hoje do YouTube que a gente não tinha, só a música vai pro mundo, entendeu? Então, eu sempre falo, né? Eu saio de São Gonçalo, mas São Gonçalo não sai de mim. Tá todo mundo aqui. Meus amigos estão aqui. Minha mãe, meu pai, minhas irmãs. E é isso. E o mundo, cara? Não tem essa, assim. Você é músico de... Não. Você é músico do planeta Terra. E vamos nessa. Um baterista pelo mundo. É isso aí, senhoras e senhores. Flávio Santos. Procurem as redes sociais desse cara. Vai estar aqui na descrição, tudo direitinho. Conheça mais o trabalho que eu faço. Meu irmão, obrigado, cara. Prazer. Prazer, obrigado pelo convite. Parabéns por todas as conquistas. E vamos pro próximo. Vamos pra mais. Vamos pra mais. A gente tem coisas pra fazer. Vamos nessa. Obrigado, gente. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri